Oi, oi, oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei das americanas Então, que venha a vida, tá? Então, pessoal, eu fiz o pedido das coisas, eu comprei três coisas, vou mostrar tudo pra vocês O pedido que eu fiz foi dia 13, 13 do 8, e chegou hoje, dia 21 Eu achei bem rápido, né, comparado, eu já comprei coisa da Wish, demorou seis meses, sete meses, oito meses Um dia eu vou comprar alguma coisa da Wish e vou mostrar do começo ao fim pra vocês Bom, eu fiz o pedido, eu vou mostrar aqui pra vocês, dia 13 do 8 Chegou hoje, dia 28 Mas, eu tinha feito, no mesmo dia, o pedido de um livro do BTS, que é esse daqui, A Ascensão do Ben Não é pra mim, mas eu vou ler também, porque eu amo eles E chegou muito rápido, três dias depois eu cheguei Mas eu pedi outras coisas, eu vou mostrar a primeira pra vocês Eu comprei coisas que é... pra mim gravar vídeos Eu comprei... eu vou mostrar a luz primeiro Que eu comprei... não foi... não foi essa cor que eu pedi, mas... não ligo não Não tenho problema com isso não E é muito bonitinha Eu vou mostrar e depois eu vou colocar pra vocês verem como é que vai ficar Eu comprei um tripé também no final do vídeo e eu mostro Essa daqui é a luz, olha que coisa fofa Ela vem... eu já abri esse daqui, ela vem bem embaladinha, ela vem bem bonitinha Vem nessa embalagenzinha aqui Olha o que vem dentro Dentro vem a notinha, né? Que todos tem que vir com a nota Notinha E vem um... um papel Um papel Olha Vem isso daqui E promete, é pra carregar ele Eu pensava que ele era de pilha, mas ele é pra carregar Ele é recarregável Ó Vou mostrar aqui Eu vou falar, não vou mostrar não Tanto que eu paguei no total dele com o frete No total eu paguei com o frete tudo Eu paguei no total de R$9,90 Nesse, esse daqui, R$9,90 Muito nas americanas, no site das americanas Eu baixei o aplicativo e comprei ele Agora eu vou colocar pra vocês verem como é que ele vai ficar Ó Vou ligar aqui a luz pra vocês verem, ó Tá vendo? Ó E ela fica bem forte Eu acho que vai melhorar um pouquinho mais meus vídeos Tá, vou mostrar agora pra vocês como é que vai ficar Gente, essa é a luz mais forte que tem É, ficou bem aparente agora a minha cara feia, né? E eu gostei, sério Eu acho que vai dar um dia diferente nos vídeos Se eu continuar fazendo vídeos desse jeito vai ficar bem interessante Agora eu vou mostrar o outro O outro é esse daqui Eu vou abrir agora pra vocês verem Eu não abri ainda, não abri, ele tá totalmente lacrado Esse aí eu abri primeiro pra mim só ver se tá certinho Mas eu resolvi fazer o vídeo mostrando, entendeu? Ó, tem um negócio aqui Eu não sei exatamente o que que é Aqui é os meus dados E é o microfone Eu comprei o microfone pra poder me escutar melhor Bom, olha como é que ele é Interessante, né? Deixa eu ver se Mais um, tá melhor assim Bom, pelo que eu entendi Ele conecta no Onde conecta o fone de ouvido E Eu prendo aqui e consigo falar melhor Eu vou mostrar aqui A notinha pra vocês Pra vocês saberem quanto que eu paguei Caso alguém queira comprar também, né? Porque pra quem faz vídeo Às vezes Às vezes a pessoa quer fazer Não só vídeo pro YouTube, sabe? Às vezes quer fazer vídeo pra qualquer coisa Isso dá Vou ter certeza que isso é uma Eu consegui abrir aqui O total que eu paguei Nele Com frete e tudo Foi R$19,56 R$19,00 Vou mostrar aqui Porque tem meus dados Muito perto Então eu não consigo mostrar Mas eu achei Até que tá Em conta Porque O valor dele Foi R$9,90 R$10,00 O restante Foi De frete Tipo Um absurdo Mas ok Eu vou mostrar Eu vou colocar ele agora E Vou mostrar a diferença pra vocês Eu não vou conseguir ver Só quando eu vou estar editando o vídeo Então se tiver ruim Mil desculpas Mil desculpas Mas Eu vou Mas prometido Eu acho que vai ficar melhor Né gente Não sei se Minha voz é irritante Que ninguém gosta Mas Eu vou mostrar agora pra vocês Como é que eu vou ficar com ele Gente Outra coisa Ele é muito fácil de abrir Ó É só Uma coisa que Que eles tem que aprender Porque tem Tem uns Umas coisas que a gente vai comprar Que ele é preso Aqui em volta Você Nunca Se você não tiver uma tesoura Não tiver alguma coisa Uma faca Você não consegue abrir Não consegue E Isso é tão errado Mas tão errado Esse aqui ó Coisa mais fácil do mundo gente Continue fazendo Coisas assim Tô fazendo o primeiro teste aqui Pra ver se essa é a minha voz Porque se essa é a minha voz Beleza Se não Fudeu Eita Eu acho que vai começar essa minha voz agora Testando 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 Eu acho que fudeu Não Testando Calma Calma Foi 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 Então pessoal Esse daqui É Eu tô fazendo com o fone Bom Ele é muito bonitinho Acho que ó Não dá nem pra ver Tá vendo Na blusa preta Você não consegue nem ver direito Não sei se é porque Minha câmera é meio ruim Mas enfim É Eu acho que o fio deveria ser maior Porque ó Esse daqui é o máximo que ele É o máximo que ele chega sem Eu derrubar o celular Se eu vir mais ele derruba Eu acho que o fio deveria Eu acho que é o único defeito dele Então pessoal Sobre O microfone Olha Eu gostei Eu gostei Espero que esteja saindo aí Entendeu Que eu não sei exatamente Como é que vai sair Deve sair Minha voz muito alta Bom Se tiver Bom Eu vou dar uma olhadinha De direito Depois vou ver se tem configurações Essas coisas Eu tenho como colocar Na configurações Como É Saída de microfone Ou coisa do tipo A minha filha subindo ali A outra filha ali E a outra ali Minhas bebês Mas eu vou Ver direitinho O que O que Que vai acontecer Tá bom Fora isso Eu tenho Mais uma coisinha Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou continuar com o fone aqui Espero que esteja Estando tudo certo Eu vou dar uma olhadinha Se estiver estando Tudo certo Eu continuo o vídeo Então Eu dei uma olhada E Parece bem Normal Né Depois eu vejo Nas configurações Continuando Pelo menos dá pra escutar Minha voz Continuando Eu vou mostrar o próximo Que é esse daqui Esse daqui Gente É lente Ela é lente Eu arranquei aqui Ó O papel Só isso Que eu abri Que é esse papel aqui Ó Que é o que vem nele Vem ele E vem Isso daqui Ó Que eu acho Que é da É Da onde ele veio Né Vou mostrar aqui Ó Best Plus Aí tem tempo de garantia E tudo mais Bem interessante Muito Muito cuidado Essa luzinha O total que eu paguei Nela Foi R$16,41 O total que eu paguei Só na luz Foi R$10,15 Ou seja O frete foi bem mais barato Do que o microfone Que eu não tô vendo Muita diferença Porque se eu não for ver A diferença Eu vou nem usar Mentira Eu vou tentar usar Porque vai que eu Não sei Tem que usar Comprou Vou usar Tá R$10,15 Foi o total que eu paguei No produto Agora eu vou abrir O produto aqui Que é nessa caixinha aqui Gente Ele tá muito Bem lacrado Tá muito bem lacrado Então eu vou pausar o vídeo Vou abrir E vou mostrar pra vocês Porque senão A gente vai ficar uns 20 minutos aqui Só tentando abrir isso aqui E eu Sou horrível Eu abri Uma coisinha que eu queria estar falando agora A luz Ela parece que já tá descarregando Como é novo E eu não sei se tem tempo de carregamento Pois é que ela já estivesse descarregando Mas eu vou deixar tudo Tudo bem claro pra vocês Se não nesse vídeo E em outros Sobre né Porque caso alguém queira comprar né Não quero que também Compre um negócio que Não preste Porque foi barato né Pode ser que Por ser barato Não preste Até agora eu tô gostando Apesar da luz Já tá Parecendo Tá ficando mais fraca Parece que tá descarregando Se a luz estiver mudando É porque a luz Está descarregando Fora isso Bom Ela encaixa bem O microfone Eu tô gostando até o momento E agora eu vou mostrar outro Que esse que eu consegui abrir Foi bem até bem rápido E vem Papel dentro Acho que não tem nada aqui dentro Papel normal Dá pra limpar Ó Essa daqui é a lente Caixa vazia Tá vazia Tá vazia E essa daqui É a lente Bom gente Olha que interessante Tá dizendo aqui Que ela tem o Fish eye Macro E wide angle Ou seja Tá falando que é boa Agora Vamos ver se é boa mesmo né Agora vamos aos testes Antes de eu colocar Vou mostrar pra vocês Como é que ele é Acabei de tirar da caixinha Ó Olha como ele chega Ele chega desse jeito Vem o saquinho Pra você tá guardando As lentes aqui dentro Vem Esse pequenininho Ó Ele vem forrado Ó Ele vem forrado Pra não machucar seu celular E aqui em cima Provavelmente é onde você coloca a lente Aí temos aqui Essa lente Que aparentemente só tem essa Não Tem essa E tem essa Tem essa lente aqui E essa daqui Eu vou tentar colocar Se eu não conseguir colocar Vou ter que tirar a luz Porque aparentemente A luz Faz Não vai deixar Eu encaixar Nem que colocar a luz Encaixe aqui no outro lado Sei lá Mas Vai dar certo gente Vamos com fé Vou mostrar aqui pra vocês Como é que encaixa Acabei de descobrir como é que é Então vou mostrar pra vocês Vocês pegam Esse Que é onde vai encaixar No celular Tá vendo E pega um Dos dois que veio Ele tem uma tampinha Você enrosca Ele é só de girar mesmo Girou Prendeu Não sai Tira a tampinha Tá vendo Tirou Tirou a tampinha Lente E lente Essa aqui é a parte Que vai ficar no celular Vai ficar preso assim Vai ficar O celular tá aqui Vai ficar preso assim E ele não machuca Ele não é forte Então ele não estraga o celular Pelo que eu tô sentindo aqui Ele não tem dor nem nada Eu acho que um pregador Ele é mais forte Do que esse daqui Então agora Vou testar Agora eu vou testar mesmo Gente Gente Esse daqui é o famoso Olho de peixe Mas ele tá bem Ruizinho Depois eu vou dar uma limpada Na lente Ver o que acontece Eu tirei a luz Porque ela Mostra aqui Ela já está Descarregando Acho que não dá pra ver Parece que ela tá bem forte Mas ela já Está descarregando Vou colocar aqui no cantinho Mas ela que tá descarregando Não faz diferença Depois eu vou carregar E vou ver quanto tempo dura No meu próximo vídeo Eu vou deixar bem claro Pra vocês Que porra isso Tem um negócio Piscando aqui em cima Mas não faço ideia Do que que é Aqui dentro de casa Não é Ou é uma coisa Que só a lente vê Ó Vou tentar ajustar Pra vocês E ver como é que Acho que terei que limpar Cuidar direitinho Agora vocês estão vendo Minha casa toda Completa Minhas coisas aqui Do Harry Potter Aqui É meu guarda-roupa Lá atrás A cozinha Não vou reparar A bagunça E eu vou colocar O outro agora Pra vocês Darem uma olhadinha Como é que ele é Esses aí Eu não gostei muito Sinceramente Eu vou limpar Depois Vou ver Se fica melhor Porque Tá bem Rude Depois eu vejo Como é que ele fica Na câmera Traseira Pra ver se ele fica Pra ver se fica boa Se não ficar Não vou nem usar Agora eu vou ver Essa pequenininha aqui Então vamos ver Como é que fica Bora lá Eu vou mostrar Colocando pra vocês Verem a diferença Eu ainda não olhei Tá Bom Ela parece a olho de peixe Né Também Só que Ela parece Uma olho de peixe Melhor Apesar Dos defeitinhos Gente Como vocês Mesmos estão vendo Tem alguns defeitos Mas Pra quem Quer tirar Uma selfie Diferente Pra quem Quer fazer Algo diferente É boa Pra mim Que estou fazendo Vídeos E essas coisas Talvez Não seja A não ser que eu queira Pegar toda a minha Casa Quem sabe Mas fora isso Talvez ela Pra mim Não seja Bom Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se vocês Tiverem alguma Dúvida Me mande Aqui nos comentários Eu vou tentar Dar mais uma olhada Tentar colocar direitinho Ver na câmera traseira Qualquer coisa Vocês me perguntam Se precisar Eu vou em algum lugar Vou no Ibirapuera Ou em algum lugar Mostrando como é Que é na câmera traseira Ver se é boa também Por enquanto É só isso Deixem nos comentários O que você achou Deixem nos comentários Se você compraria Nas americanas Porque eu achei Bem rápido Eu achei barato também Comparado por exemplo A Wish A Wish você paga 10 reais Com tudo Com Eu acho Coisas de 8 reais Assim Com frete e tudo Sabe Vem do outro lado Do planeta Então Vale a pena Também na Wish Mas eu resolvi Pegar nas americanas Por quê? Porque chega muito mais rápido Na Wish você compra Hoje E chega daqui 7 meses Dependendo Tem gente Já ouvi Relatos de pessoa Falando que Chega bem rápido Tipo um mês Dois meses Chega Mas comparado A uma semana Duas semanas Vale muito mais a pena Você paga Dois reais Eu paguei Dez reais a mais Naquele lado Que eu iria pagar Na Wish Mas também Chegou bem rápido Eu consegui estar Fazendo vídeo Hoje pra vocês Bem mais rápido Do que eu achava Que iria fazer Eu já comprei Nas americanas Antes Por isso que eu resolvi Comprar de novo Pra ver se chega rápido E de novo Novamente Chegou Não tão rápido Quanto as outras coisas Mas chegou bem rápido Fora isso Só isso Deixe seus comentários Vários como eu falei Se inscreva no canal Aqui ó Lenny Assistir Meu canal Dá um like Deixa o seu joinha Aqui Pra mim Por favor E esse aqui É meu Instagram Pra quem quiser me seguir Esse aqui É meu Facebook E o meu Twitter E é isso Tchau Tchau Então pessoal Vou mostrar meu tripé Pra vocês Novo que eu falei Que é mostrar No começo do vídeo Esse aqui É meu tripé Olha que coisinha Mais CUT Ele tem uma flexibilidade Bem grande Você consegue empurrar Ele pra Qualquer lado Tá vendo Frente Trás Lado Aqui embaixo Mais ainda Você consegue girar Ele Pra qualquer lado Ou seja Você consegue Prender Ele Em qualquer lugar Não tem onde Prender aqui Mas Um lugar Assim Mais ou menos Você consegue pegar As garrinhas dele E prender Aqui assim Caso você Esteja assistindo Alguma coisa Tiver A cama Assim É porque a minha cama É diferente Então na minha Não dá Mas Eu amei Sinceramente Eu amei Ela É muito linda Eu comprei ela Por 10 reais Só Só 10 reais Eu comprei Pessoalmente Não foi Online Nada E Valeu Muito a pena Sério Porque até agora Não tenho Não tive problema Ela tem Um acabamento Aqui Pra não Machucar o celular Mas quem tem Capinha Não Não machucaria Acredito que não Machucaria Isso aí Tchau 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 Tchau